É preciso que se fale, a arbitragem do jogo do Grêmio foi lesa patrimônio. O tricolor foi prejudicado pelo árbitro, mas também por algumas escolhas do próprio treinador. Nós precisamos falar sobre todo o contexto que envolve a derrota gremista por 2x1 para o Atlético Mineiro. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Grêmio 1, Atlético Mineiro 2. Jogo atrasado que o Grêmio acabou perdendo nesta quarta-feira. Antes, deixa o like e compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Não tem como falarmos deste jogo sem estabelecermos como base de qualquer opinião, arbitragem. A arbitragem, que é um ponto que eu evito entrar aqui no canal, eu evito bastante, eu gosto de olhar o aspecto de campo, mas a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, ela influenciou diretamente no resultado de campo e ela foi minando completamente o jogo, inclusive para a análise da partida em si. Foi um jogo terrível. E já vamos entrar nos elementos chaves que influenciaram na derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro de imediato. De imediato. Primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui. Eu não acredito em complô. Até porque não faz sentido fazer complô para um jogo de meio de tabela. O Atlético Mineiro está no meio da tabela, o Grêmio está brigando para estar no meio da tabela. Não tem manipulação em meio de tabela, tá? O objetivo do Grêmio é ficar ali na décima posição, oitava posição com sorte. Então, assim, vamos deixar de lado a ideia de um complô para beneficiar alguém. Pelo menos de minha parte, tá? Se você acredita nisso, deixa aqui nos comentários e me explica. Mas, primeiro ponto. Gemerson. O Gemerson ficou completamente sem pai nem mãe, completamente perdido logo no lance do pênalti. Marcado. Convenhamos. O Hulk fez o que quis com o Gemerson. Completamente atrapalhado. Foi envolvido. Driblado. Redriblado. Redriblado. O Gemerson foi humilhado pelo Hulk. Mas ele não fez pênalti. Ele não fez pênalti. O contato não me pareceu faltoso. E o árbitro não foi no VAR fazer a revisão, porque o VAR concordou com a marcação de um pênalti. Mas, é aquela história, né? Tem um contato, um contato ali na altura do joelho. O árbitro foi lá, aproveitou e marcou um pênalti. Eu discordo da marcação do pênalti, tá? Discordo. Mas ele foi marcado 1x0 Atlético Mineiro logo no início do jogo. O gol do Bright White. Aqui um erro. O gol do Bright White. Acerto. Há um toque na bola com a mão. Há um toque na bola com a mão. E a orientação é, em lance de gol tocou, bola na mão, mão na bola, tanto faz. É preciso marcar a irregularidade. Então, ali não tem muito o que fazer. Tem um toque. É um toque que ficou nítido, na câmera invertida. O gol foi invalidado. De qualquer maneira, muitas faltas invertidas. Lances de cartão extremamente duvidosos, tá? Há uma não expulsão, que pra mim é clara, é clara, de um jogador do Atlético Mineiro no segundo tempo. O Fausto Vera entra com a sola da chuteira nas costelas do PP, na etapa complementar, e recebe um cartão amarelo. E não tem avaliação do VAR no lance. Pelo menos o VAR não chamou o árbitro, né? O VAR concordou com o cartão amarelo, portanto. Isso mina. O mental do jogador, a partida, influencia. Foi uma arbitragem terrível. Muito ruim. E auxiliou na derrota do Grêmio. Auxiliou. Porque o Grêmio não perdeu apenas por arbitragem. Também pela arbitragem, mas não apenas pela arbitragem. E aqui a gente começa a entrar nos assuntos de dentro do campo. Vamos lá. O Atlético Mineiro abriu o placar cedo, mas o Grêmio teve controle mental. E eu faço essa menção de maneira muito elogiosa. O Grêmio conseguiu se manter equilibrado a ponto de responder com o gol do Bright White, que foi invalidado. E depois, mantendo uma pressão, tentando ocupar espaço, o Atlético Mineiro claramente tinha buracos defensivos a serem explorados. O Zulianco é um jogador muito limitado. O goleiro reserva do Atlético Mineiro não estava passando confiança. E foi justamente num desses espaços que um lançamento é feito para o Aravena, que marca um golaço. Aravena, ponto positivo do jogo. O Aravena é muito titular do Grêmio. Ele está com confiança, ele está embalado, está demonstrando qualidade. Dá para perceber que é um jogador diferente na leitura do espaço ao seu redor e tecnicamente. Porque quando a bola é enfiada, ele conseguiu perceber perfeitamente a situação defensiva e o chute que ele dá é perfeito. Ali do lado da orelha do goleiro, muito difícil de defender, empatando o jogo. Qualidade, tá? A qualidade do jogador fala. E ela está falando. Aravena titular deixa o Soteudo no banco de reservas assim que todos estiverem à disposição. Só que tem um problema dentro dessa história. O Grêmio, ele parecia ter o conhecimento e a leitura dos espaços que o Atlético Mineiro estava disposto a dar. Mas a capacidade do Grêmio de envolver o Atlético e usufruir desses espaços, ela foi pequena. Porque depois que conseguiu o empate, o Atlético começou a jogar. E o Atlético também tem qualidade para falar, né? O Hulk, o Daverson, o Paulinho, são bons jogadores. O Otávio fez um grande jogo e eles começaram a responder e a ocupar o campo do Grêmio. E aqui foi possível perceber, no momento que a qualidade do Galo começou a pressionar, que o técnico Renato fez uma escolha equivocada. E uma escolha que eu não acreditava que ele faria. Existia essa informação pela manhã e eu teimei dizendo, cara, ele não vai fazer isso porque não é do feitio do Renato fazer. Que é colocar jogadores desembocados em campo. O Renato não costuma utilizar jogadores que estão voltando do departamento médico em jogos juntos, tá? Ele gosta de separar, ó, primeiro tu, depois tu. Para que os atletas recuperem ritmo de jogo com mais calma. E não haja dois atletas em fase de adaptação. Rodrigo Eli e Gemerson estavam em fase de adaptação. Eles se machucaram juntos, se recuperaram juntos e voltaram para o time juntos. O resultado disso, jogadores sem ritmo de jogo. Jogadores que estavam muito desembocados. O Gemerson fez um dos piores jogos dele com a camisa do Grêmio. O lance do pênalti do Hulk, onde ele ficou completamente perdido, é um exemplo claro disso. Outras jogadas onde ele demonstrou que era muito fácil ser driblado. Ele demonstrou para os marcadores, olha, hoje não é meu dia. Ele deu esperança para o Atlético Mineiro. Não foi uma escolha inteligente do Renato. E o que me chamou a atenção é que o Renato vai para o intervalo e não muda. Vai para o intervalo e não muda. Ele vai com a desvantagem, porque o Atlético consegue o segundo gol, numa falha do sistema defensivo, troca de passes por dentro, né? Mostrando que a defesa realmente estava desembocada, que havia um problema por ali. O Gemerson não consegue fazer a cobertura. O Rodrigo, ele é envolvido na jogada, os volantes são envolvidos na jogada. Aí é suco de Grêmio em 2024, né? Um sistema defensivo muito falho. O lateral, o Igor Serrote, atravessa o campo para tentar evitar a finalização do Deverson, mas não foi possível. O Grêmio vai para o intervalo perdendo e o Renato não mudou defensivamente. Ele fez uma aposta na manutenção. E aqui eu começo a falar justamente sobre os erros do Renato. O Renato viu que o Grêmio estava perdendo gás no segundo tempo e demorou para mexer. A primeira substituição do treinador é colocar mais um centroavante. É colocar lá o Diego Costa na vaga do Igor Serrote. Só que precisava de mais saúde no meio campo. A gente sabe que o Cristaldo é bom jogador, mas vai passando o relógio, ele vai perdendo força e intensidade. Faz um grande jogo hoje, tá? Mas ele precisava de um parceiro, que era o Monsalve. Eu não estou dizendo que o Cristaldo tinha que sair. Eu acredito que o Monsalve tinha que entrar para ajudar o Cristaldo no segundo tempo. E o Monsalve só entrou aos 32 minutos do segundo tempo. Aos 32 minutos na vaga do Cristaldo. Não para jogar junto com o Cristaldo. Porque parece que o Renato já estabeleceu a lei. É Monsalve ou Cristaldo. Os dois juntos, nem pensar. Falta ambição aqui. Falta ambição. O Grêmio não pode abrir mão dos seus melhores jogadores em momentos importantes. Tudo bem que defensivamente a leitura é que os dois, eles não conseguem dar uma resposta, mas o time já estava perdendo. O Grêmio precisa encontrar uma solução ofensiva que coloque o Monsalve e o Cristaldo que aposte na qualidade e o Renato não consegue fazer essa aposta. Não consegue. Ele não consegue acreditar ou não tem capacidade de ajustar esses dois jogadores juntos. Então, assim, eu fico incomodado. Porque o Monsalve, hoje, para mim, é o melhor jogador do Grêmio no momento técnico. Em momento técnico. O melhor jogador gremista se o assunto é aspecto técnico. E ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo. Teve aí 15 minutos para jogar futebol. Aí é pedir demais para um jogador, né? Aí é pedir demais para um jogador. O Renato também tirou o Aravena, possivelmente por cansar. Colocou o Mike, colocou o Pavon. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo muito morno e morto. Foi um segundo tempo onde o Grêmio não conseguiu produzir a grande chance e parou de explorar os espaços. Faltou. Faltou demais para o Grêmio na segunda etapa. Repito, a gente pode fazer a avaliação do jogo em cima da arbitragem. Porque foi terrível a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Mas, dentro de campo, a gente também precisa falar. A defesa errando, como sempre. O Renato que, para mexer no time, demora. E quando façam substituições muito protocolares, que é a entrada de um Diego Costa para ter dois centros avantes, vamos jogar essa bola para a área. Aí o melhor jogador do time entra só lá aos 32. Sabe? São coisas cansativas. A gente já está no final da temporada, as críticas estão se repetindo. Está ficando chato comentar os jogos do Grêmio, porque nós falamos sempre, basicamente, sobre as mesmas coisas, os mesmos erros. Mas, enfim. O Renato não mudou no intervalo, deveria ter mudado. Não tinha controle no intervalo, continuou sem controle no segundo tempo. Porque, por mais que o Grêmio tenha a bola na etapa complementar, que o Grêmio tenha tido a bola na etapa complementar, quem controlou foi o Atlético. Porque era o objetivo do Atlético dar a bola para o Grêmio e deixar o Grêmio se enrolar com ela. Enfim, resultado final foi justo. Foi muito justo. Mas, antes de fechar, eu preciso fazer um parêntese aqui. Reinaldo tomou terceiro cartão amarelo, está fora do clássico Grenal. Era o capitão do Grêmio na noite da quarta-feira. Cara, que cartão ridículo do Reinaldo. O Deverson engoliu o Reinaldo. E, para quem fica criticando o Deverson, infantil, provocador, esse é o jogo dele e é bom jogador. Fez gol no Grêmio, incomodou, atucanou, desestabilizou o time do Grêmio. Idiota é quem cai no papo do Deverson. E o Deverson claramente queria cavar o cartão para o Reinaldo e conseguiu. O Deverson trabalhou para tirar o Reinaldo do Grenal e o Reinaldo caiu que nem um pato na artimanha do Deverson. Inteligência, cara. Para jogar no Grêmio, precisa ser inteligente. O Grêmio agora tem um problema no clássico Grenal. Vai jogar o Mike. Ah, o Reinaldo não dá. Vai jogar o Mike, o Grenal. É? Deverson. Trabalho do Deverson, isso aí. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.